A história do grupo e quem tá falando mais uma vez aqui é o Ben Klein, né? Hoje eu vou fazer um quadro que é muito interessante. Eu vou visitar os primeiros administradores, vou fazer uma entrevista com eles pra ver o que ele fala sobre o grupo e vou também entrevistar as meninas, né? Vamos na casa delas, vamos falar um pouco delas, que é pra gente conhecer a vida de todo mundo do grupo e ficar mais achegado, né? E qualquer coisa, mas vamos ver o que faz, valeu!